Música São duas dicas, uma dica de experiência de vida da Flavinha E outra dica didática da professora Flavinha Legal, estão olhando pra lá Deixa eu mirar aqui que sabe como é que a idade E só uma coisa, antes dela falar, tem música, viu? É, vou fazer uma coisinha na viola agora Né? Isso Então, acho que de experiência de vida Que eu acho que vale a pena pra qualquer pessoa, qualquer idade Ter experiências ao vivo Eu me encantei, a primeira vez que eu fui assistir uma orquestra Que por acaso era uma regente russa Olha que legal Ela veio aqui no Ibirapuera Na década de 80 E era, ela foi a primeira, até inclusive no Google Quem quiser olhar Ela se chamava Verônica Dudarova Ela veio com o Brasil Ela era uma senhora na ocasião de mais de 80 anos Regeu impecável Ela só derreteu, né? Porque, né? Já viu, né? E eu fui no final falar com ela E falar com ela é ótimo, né? Mas eu... Eu levei o programa e ela assinou Eu tenho assinado E claro que eu agradeci em russo Que é Spassiba, né? E aí ela mandou pra eu sair Porque eu falei, agora é complicado pra mim Então, assim, aquilo foi a primeira vez que eu tinha visto Fui ao lugar, ao vivo, ver músicos, né? E era uma pessoa especial Ela foi a primeira mulher na Rússia a ser maestra Então, assim, aquilo mexeu muito comigo Porque é que nem eu falo pros meus alunos Quem não teve essa experiência A massa que vem de som ali é uma coisa que você não acredita Não é que nem você ouve num CD, na TV Então, assim, de experiência de vida é isso Faça experiências ao vivo Vá ver músicos ao vivo Seja grupos grandes Seja solista É uma coisa impressionante Mexe com o nosso íntimo É uma coisa... Eu não tenho palavras Eu lembro até hoje Aquele dia que eu tive essa experiência E uma coisa didática Pra prática Uma coisa que eu acho, assim, fundamental Que funciona A minha vida toda eu fiz E com os meus alunos eu faço E eu acho que tem um bom resultado É quando a gente tá estudando Seja qual for o instrumento É fracionar Eu acho que principalmente no início dos estudos Fracione Sabe? Não faça coisas por muito tempo Porque você tem a exaustão Ainda mais com o nosso instrumento no início Nós não temos costume Da coluna, da postura Às vezes a pessoa tá empolgada Porque compra o instrumento Ah, eu vou arregaçar Eu vou ficar uma hora E aí acaba cansando E dando exaustão Então fracione Você vai ver quanto progresso Você vai conseguir Eu acho que isso São coisas simples E que realmente funcionam São coisas, assim, que faz diferença Na hora da gente fazer a parte A dica pra um aluno A dica que eu dou pra qualquer aluno Primeiramente Se você quer começar um instrumento Você tem que acreditar em você E acreditar que você pode E você consegue Arruma um professor Que elabore um programa De acordo com a sua necessidade técnica E aonde você tem uma alfabetização Do começo ao fim Né? Onde você possa se corrigir também Com postura e tudo A postura é a coisa principal Para se policial Tem tanta Veio já várias alunas pra mim Que tem problema A gente tem de limite Mas também tocava assim Não quero ver Não tem Então ensinar o aluno Aonde tem que ter os pontos De relaxamento na pele Que os braços Ele tem que estar solto E tudo mais É o importante E isso E isso veio Da escola Que é uma das escolas Que a mãe da Yara Dona Miriam Precisava preza mais Que era a escola Da Magda Talhaferro Então é sobre isso Uma dica importante Escute Guiomar Novas Escute Nelson Freire E vamos viver A nossa rica música Dos grandes pianistas do Brasil Essa foi a dica Para a profissional Pessoal Ah, é difícil É difícil eu falar assim Olha, esteja bem emocionalmente Aí eu ia ter que colocar atrás Fake news Mas eu tenho uma dica Muito importante Telefotou Telefotou É Lembrou Eu tenho uma dica Muito importante E eu posso dar essa dica Com propriedade Nunca faça com os outros O que você não gostaria Que fizesse com você Carregue amor Carregue paz No seu coração A mesma mão que se dá É a mesma que está Aberta para se receber Então por isso Esteja sempre Com as mãos abertas Para o universo Para a gente finalizar Uma dica musical É para lá É para a gente Uma música Para um estudante Ou para um músico Ou para um que tem interesse em música Se alguém falar para vocês Que não precisa estudar música É mentira Precisa sim Precisa estudar música Para entender pulso Forma e intensidade Aquelas pessoas Que você escuta Falando assim Ele toca violão Nunca estudou música Ele faz um violão Chamado chacupão Violão chacupão Por favor O chacupão É isso aqui Por exemplo Se o cara vai tocar No vermelho Ele faz chacupão Fazendo assim Pode seguir a sua estrela Se eu não quero estar Chacupão Chacupão Talvez eu me ando Se querendo Está feliz Essa música Não é assim Pode seguir a sua estrela É diferente Então tem uns assassinatos Se você não quiser Tocar chacupão Então vem Estude de verdade A música A nossa diretora Aqui no Beethoven Tem uma visão moderna Agrega a todos vocês Nos dá todas as condições De desenvolver o trabalho Para vocês De música de altíssima qualidade Tanto popular Como erudita Vocês Têm acesso A um grupo De professores Fantásticos Aqui Então eu tenho Uma honra De estar aqui Com a Iala Com você E com todo mundo Aqui Opa Toca aqui Maravilha Então E com todo mundo E com todo mundo E aí